Olá, sejam muito bem-vindos ao Quiz da Hora do Desporto. Estamos de volta, Daniel. É verdade. Vamos aqui gravar um quizinho. Estou aqui um bocado mais apertado hoje. Deixa-me que te diga que o Vasco anda à tua procura. Anda à tua procura. Agora somos nós que perguntamos. Vasco, por que estás aonde? Exato. Aqui para o Quiz, ele se calhar tem até mais conhecimento de tu, não sei. Isso, isso é certeza. Isso tem de certeza, diga-te. E agora, nós temos feito um contra o outro. Depois temos de ir rodando. Eu contra ele, ele contra ti. Só para ver depois no final quem é que tem mais conhecimento. Eu perdo de certeza, porque o meu forte tem mais modalidades. Mas não podemos saber tudo, não é verdade? Exatamente. Não se pode ser perfeito em tudo. Não é que eu seja perfeito, mas não se pode ser perfeito em tudo. Pronto, temos aqui um vídeo basicamente que é recente, tem um mês. Por que é que eu tenho mais luz que tu? É um facto. Se calhar é porque eu estou aqui a tapar a... Não, porque se calhar a luz está mais apontada para ti. Não faz mal. Queres que eu... Tu é que sabes. Queres começar ou queres... Vamos começar também. A malta não está aqui para olhar para a minha cara, está aqui para ver o vídeo. Pronto. Eu sei que a minha camisola mais parece azul por causa da luz aqui de lado. Mas pronto, basicamente nós temos aqui um vídeo sobre transferência. Um vídeo atualizado, tem um mês. Portanto, vai ter aqui transferências que aconteceram neste último mercado de verão. Eu vou perder isto de certeza, porque há muitos jogadores que eu não sei. Vamos ver. Basicamente, nós no episódio anterior estávamos a tocar ali no microfone para responder em primeiro lugar. A questão é que aqui hoje estamos um bocadinho mais afastados. Portanto, quem bater primeiro na mesa, quem fazer este gesto... Eu não consigo, sou muito pequenininho. Tem direito de responder e basicamente tem ali o tempo do próprio vídeo. Tem ali uns segundezinhos para acertar a resposta. Portanto, é isso. Vamos ver no final quem é que faz mais pontos. Quem fizer mais pontos ganha. Vamos a isso então. Dá aí o play. Tu é que tens o controle disso. Eu tenho o controle. Hoje sou o controle. Vamos embora. Agora vamos ter de esperar. Deixa desaparecer isto. Dá, já está. Portanto, a Dani Olmo. Dani Olmo, exato. O espanhol. Braga. Lazio. Wolves. Chelsea. Pedro Neto. Ok. Eu vou perder claramente. O que é que foi para o Como agora recentemente? Hans. Real. United. Varane. Rafael Varane. Ah, ok. Está apertado. Chelsea. Vítica. Está horrível. Eu vou limpar isto. Este é teu. Só queria te dar uma. Dominique Solanque. Nunca lá chegava. Nunca lá chegava. Por isso é que as transferências é contigo. Uh. O que é isto? Dnipro. Dnipro menos um. Mitiland. Dovcbic. Dovcbic. Pronto. Para quem não sabe, o Dnipro são duas equipas diferentes. Sim, sim, sim. O Dnipro menos um. Olha, este está para ti. Este é o Neves. Ah. Este é sabia. Este era das únicas que eu devia saber. Agora não era o Neves. Como do último episódio. Lembras-te? É o meu papo. Arsenal, Bolonha, Basileia, Génova e Roma. Ixi, marcou um golaço agora contra o City este fim de semana. Este fim de semana. Não vi o jogo. Ficou 2-3. Ricardo Calafiori. Calafiori. Ixi, que golão. Meu Deus. Não vi o jogo. Atlético, Manchester, Fiorentina, não sei. Mano, um jogador que teve muitos anos no United. Foi agora para a DGA. Ah, o David Herrera. Ele teve um ano sem jogar, se não me engano. Teve um ano sem jogar, exatamente. Mas também é fácil. Eu não sei qual é que é o último clube. É o Alcádzá. Alcádzá, isso é da hora. Dá a ver. Pierre-Mérico Aubameyang. Ah, teve o Marcelo aí no Chelsea. Pois foi. Já não me lembrava que ele teve no Chelsea. É lá. Rosenborg. É o Sorlotte. A ponta de lança norueguês. Dani, isto é o teu quiz, não é o meu. O meu é das modalidades. Hightrack, PSG, Antwerpia, não sei qual é que é o outro. O outro não consigo ler. É o Ilempacho, acho eu. O venezuelano. Só por causa do independente da vália. O Ilempacho. Independente. Ajax, Juventus, Bayern e United. Vala, o que é que fez este percurso? Chegou agora ao United recentemente. Fez a central. Boa pergunta. Esquece. O jogador não sei. Matias Delit. Ah, o Delit. Tu sabes o jogador, não? Eu sei o jogador, eu não sei qual é o percurso dele, exatamente. Olha, aqui está um... Igualdade. Este aqui é mesmo para me humilhares, eu sei. Pascal Gross. Este é do viés de férias, é mesmo para me humilhares, eu sei. Por isso é que hoje estamos a gravar o quiz. Epá, este gosta muito do Arsenal. Este só sabe. Foi formado lá, extremo esquerdo. Será que foi para o Fulham? Não sei. Emil Smith-Rowe. Smith-Rowe. Eu conheço os jogadores, eu não sei o percurso dele. Olha, este aqui. Porto, tem o Dinamo. Não, o Hulk não. Está no Brasil agora. Te fez a central. Espera, espera, deixa-me ver se eu me lembro. Se não, assim também não vale a pena. Eu sabia o Tiago Silva. Ele esteve no Porto em 2004. A sério. Olha o outro. Pois esteve. Ajax. Bem, o United gosta muito de jogadores. Cadero da Ligt. Este é o Maz Raui. Maz Raui. Lá está. Eu sei os jogadores, não sei o percurso deles, não vale a pena. Eu conheço estes jogadores todos. Tens de vir cá o Vasco. Vasco anda cá para a gente gravar. Vasco, tens de gravar com ele. Zaragoza. Não é o clube. Não é o clube. Aquele é o Osasuna, mas o jogador é o Zaragoza. Osasuna, não é o Osasuna. Osasuna. West Ham, Dortmund, Werder Bremen. Este é o Fulcroog. É a publicidade. Temos Coca-Cola? Não. Água. Não vamos direitos de autor. Eu não conseguia passar à frente. Não, não dá. Tens ali aquilo. Enquanto temos a publicidade da Coca-Cola. Já está aqui. 20-0, não? 21. Só acertei um que foi o João Neves. Mas isto é assim. É o teu quiz, não é o meu. Portanto, tu é que estás a jogar. Não sou eu. Pronto. Fazemos assim. E depois cortas, está bem? Não vou cortar. Vai mesmo assim. Porque eu não sei o percurso dos jogadores. Era o Fulcroog? Fulcroog. O West Ham está mais ou menos. Este ano até. Leicester, Rosário Central, Brighton e o Leicester. É o... Leicester. Leicester. Buonanote. Este jogador não o conhecia. Este não o conhecia mesmo. Feyenoord. Este está mais fácil do que o último quiz que a gente gravou. Para ti. Para mim está mais fácil do outro. Este é o Summerville. O... Ah. O holandês. É porque eu também sou um jogador. Ou sou um jogador. Sou uma pessoa que acompanha muito o mercado de transferências. É verdade, porque as transferências são todas feitas por ti. Isto é o Batshuayi. Batshuayi. O jogador... Já uma curiosidade interessante. Este jogador é completamente maluco porque... É o Bolo Teli 2.0? Não. É que ele teve Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray. Passou pelos maiores rivais. Tipo, seguidos. É bem. Na carreira. Agora deixa só aquilo desaparecer. Nem estou a ver. Acaba no Atlético de Madrid, Real Sociedad e Brest. E Brest-Tua. Ó, o resto do Hago fez o grande jogo na primeira... Não, o Griezmann. Não, não, não. Não, não é o Griezmann. É o Le Normand. Olha, falhei uma. Não estava... Nem sabia que o... Peraí, peraí, peraí. Taremi. É isso? Inter. Porto e Inter. É boa, é boa, é boa. É isso mesmo. Por acaso, eu tinha conhecimento que o Le Normand tinha... Pois, porque o Le Normand era francês e naturalizou espanhol. Então começou na França, sim. Benfica, Nice, West Ham. Barcelona, Schalke, Toulouse. Ui, 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 ui. Ah, Toddibu. Jean-Claire Toddibu. Teve, emprestado. Na altura do JJ. Não jogou praticamente, mas teve. Boca Juniors, Chelsea e Boca Juniors. Olha, isto é interessante. Não sei quem é. Não é o Eze. Não tem a Boca Juniors. Mas ele também não teve no Boca Juniors. Cabalheiro. Cabalheiro? Não. Não. Ah, é recente. É muito recente. Vila Real, Chelsea. É o Nicholas Jackson. Nicholas Jackson. Também marcou um bom gol. Portanto, Daniel, estás-te a superar a ti mesmo? Por acaso. Isto é uma superação. Ah, não. É o George Jensen. Mas o Nicholas Jackson. Não te estás a separar. O Nicholas Jackson também veio de lá. Atlético Mineiro, Real Betis, Barça, Tottenham e Milan. Este é o Emerson Royal. O Milan ganhou ao Inter na última jornada. É verdade. Na honesta, de domingo, na anterior. É lá. Mas está ali a dizer o nome dele. Aonde? Lá em baixo, 2024, o Brian é o Brian Gil. O Brian Gil. Porquê que eles me estão no 2024 do Brian? Não é o Brian Gil? Pernambuco-lhes a eles. Cortaram-os que estão secretarial naquela parte. Não sei. Tu é que estás a fazer o quiz. É o teu quiz. Este aqui não faço ideia. Por acaso, este aqui. Eu vou saber quem é, mas não sei. Não. Olha, nem conheço. Gil Christ. Nem conheço. Você é quem é? Sei. Rosé Lu. Ah, o Rosé Lu. Foi agora Paulo Garafa. Sim, o Rosé Lu já esteve no Real. Esteve agora, a época passada. E voltou, exato. É isso que eu ia te dizer. Voltou. O Rosé Lu. Está no Algarafa. Mas quando esteve no Braga? Girona. Braga. Foi emprestado, de certeza. Será o... Yancote. Yancote. Que pertence ao City. Pertence ao City, mas nunca jogou pelo City. O Girona é Grupo City. Sim, sim. Mas esteve sempre emprestado, basicamente. Este é o... Samáxima. Alan Samáxima. Sim. Newcastle. Na altura em que o Newcastle começou a construir uma grande equipe. O Homem das Joias. O Homem das Joias. A River Plate. Defesa e Justiça. Este é o... Eu não sabia que ele tinha passado pelo México. É o Guido Rodrigues. Então passou pelo América, pelo Defesa e Justiça. Não, mas é porque ele é argentino. Eu não sabia que ele tinha ido para o México a seguir a Argentina. O Guido Rodrigues. Este é um flop. Foi a contratação mais cara de sempre do Tottenham. Ah, não. Eu vou dizer. É um Dombélé. Não bates tanto, senão vai ficar no microfone. É um Dombélé. É um Dombélé. Mas eu acho que ainda continua a ser a transferência mais cara do Tottenham neste momento. É só o Paulos Manchester United West. É o Van Bissaka. Van Bissaka. Olha, bônus. Bônus. Este vai para ti, Fogo. Até apareceu na capa do vídeo. Não viste a capa do vídeo? É pá, no mundo da capa do vídeo não vê a capa do vídeo. É o Ruleno Alvarez. Ah, o Ruleno Alvarez, ok. Eu não vi. Tu é que meteste o vídeo e não fui eu. Portanto, queres fazer mais um quiz e ainda temos mais um tempo. Ou fica assim 12 minutos. Não, fazemos mais um quiz e ainda temos tempo. Mas no mesmo episódio? Claro. Então, fazemos dois quizzes por episódio. Não, corta, corta. Queres cortar? Claro. Já, fazemos agora o final. Então, mas fica só 10 minutos? Sim. Ok, então voltamos no próximo quiz. Então, visto que o Daniel quer... Isto é o quiz do Daniel. Não é o meu. Porque se fossem realidades... Eu vou tentar arranjar um a seguir. Porque a gente vai gravar outro quiz agora de seguida. Que depois há de sair quando nós quisermos. Exato, que a gente está a gravar. Estamos num dia de gravações para ir lançando durante o mês. Que é porque o Daniel é aquele tipo de podcaster que posso ir gravar hoje. Gravas logo 5 ou 6. Tem de ser, que é para deixar adiantado. E depois gravar, tipo, daqui a 2 meses a partir... O podcast é que normalmente... Daniel, vais ter que deixar aqui prometido que vai ser o episódio, vai ser o teaser, que vai sair... Tens de deixar aqui prometido. Tu tens que fazer um podcast ou um quiz... Não, os dois. O podcast e um quiz com o Vasco. Só vocês os dois. Ah, fazemos. É só combinar. A gente marca isso. Daniel, olha que eu vou mandar isto para ele e toda a gente vai ouvir. Podes mandar para ele. É só a gente marcar. Vasco, ouviste o que ele disse? Vocês ouviram. Daniel, vais ter que gravar. Eu sei que ele tem conhecimento de tubulístico e então vai dar mais pica. Então vocês os dois vão ser o melhor. Estar aqui com o disco é parece... É pá, é que estar aqui com... É se fosse modalidades ou... Não tem quiz. Tu tens carreira de futebol ou carreira de modalidade ou assim? Que queiras que eu te entreviste? O quê? Eu não percebi. Não tens nenhuma carreira, pois não. Eu só sou pessoa de carreiras. Eu não... Isto aqui não... Pois o homem é o que faz as entrevistas, não é? Exatamente. Não sou eu que faço. Eu faço os podcasts e tu... Sabes uma ideia interessante. Agora... E já que estamos aqui a gravar, vamos falar. Já que estamos aqui a gravar. Quiz barra podcast. Podemos imaginar. Isto é um bocado... Isto é um bocado... Pronto. É uma ideia assim um bocado... Mas podíamos ter às vezes um convidado a outros para gravar o quiz. Olha, era interessante. Era interessante. Podíamos ter feito isso com o Beto. Aí era tão giro. Mas a questão é... A ideia é não fazê-lo se calhar com o malta que tu vais entrevistar. É fazê-lo com... Sei lá, uma pessoa que tenha algum conhecimento de futebol. Algum amigo nosso que tenha algum conhecimento futebolístico. E trazer-lhe luz aqui. Algum que tenha... Exato. Mas não se importa ser gravado, como é óbvio. Exatamente. A gente fala com a pessoa. Percebes de futebol? Percebo. Percebes transferências. Então vamos fazer assim. Mas tu és tu que vais ficar aqui. Portanto vai ser um quiz entre vocês os dois. Se não, assim comigo não dá pica nenhuma, não é? Porque senão você não joga. Tu conheces futebol? Eu conheço. Não conhece a carreira do jogador, basicamente. Quer dizer, há um ou outro jogador que eu devo conhecer. Sim, eu também nem... Há ali todos... Há uns dois ou três que eu não conhecia. Lá está, eu é mais modalidades. Se forem as modalidades, não digo todas, mas algumas conheço. Ah, eu é mais os jogadores em si. Sim, sim. É a carreira dos jogadores. Agora assim do futebol não... Aliás, estou-me a contradizer um bocadinho, mas... Não sabes o percurso que eles tiveram, mas tipo... Mas se for ver e se tiver aqui as coisas... Sabes que jogou num X-Clube... Que fez vários gols, ganhou troféus, e se eu saio agora assim, de repente, não me lembro. Exato. Então é aquela ideia basicamente de chamar um amigo nosso, ou uma pessoa que a gente conheça. Não precisa de ser amigo, uma pessoa conhecida que tenha algum conhecimento futebolístico. O Vasco já é um deles, mas o Vasco pertence ao projeto, portanto já não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar por trazer uma pessoa de fora, tentar vir jogar contra mim... O influencer que conheço de desporto. Por exemplo... Podemos trazer um influencer de desporto. Eu já tentei falar. E fica aqui, é público já. O Deiser já conhece o nosso podcast. Pronto, ainda bem. O Deiser conhece o nosso podcast, porque eu falei com a gente dele, não falei pessoalmente com ele, mas dei a conhecer o podcast. Exato. E ele disse que infelizmente não podia, porque tinha uma agenda muito apertada, foi realmente o que ele disse. Mas pronto, olha, Deiser, se tiveres a ver isto, já sabes o que eu duvido, mas nunca sabe. Exato. Maltinha, voltamos então no próximo quiz, ou no próximo podcast, ou à conversa com, que é o próximo... O próximo que sair é à conversa com, garantidamente. Isso vai ser, garantidamente. E vocês não sabem o que é que é o próximo convidado. Nem eu sei. Não, tu sabes. Sei? Sabes. Pois sei, pois sei. Pois sabes. Sei. Estava a fazer conversão. Ah, portanto já sabem, voltamos no próximo episódio do podcast do à conversa com ou do quiz. Ou do quiz. Adele lá pessoal. Fiquem bem.